A valorização da educação de Camaçari, porque quando nós saímos à rua hoje, em uma campanha salarial, nós não estamos só defendendo o salário dos professores, que está extremamente defasado nesses últimos anos, mas também a valorização da educação em cima, educação de qualidade. Quando saímos às ruas, nós também estamos reivindicando a questão de salas que não estejam tão superlotadas como estão hoje, que não estejam salas com ambientação quase insalubre, porque os ventiladores não funcionam. A gente quer também recursos tecnológicos que ampliem o conhecimento dos estudantes e das estudantes na rede.